Baile do MT Parou, 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 parou Que viagem é essa, Vitória? Que parada é essa? Tá ganhando foder com minha parada, hein? Vou explicar como é assim, ó, Nelchoque, ó Nelchoque, gravações, tá? Tava no meu barraco bagaçando a novinha Quem tava do outro lado olhando era vizinha Sabe, espalhando na porra da favelinha E imitando o gênero que velh fazia Seu puto, bota vai seu vagabundo Ele é gato grave A qualidade para seu paredão Seu puto, bota vai seu vagabundo Imitem, seu puto, bota vai seu vagabundo 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 Imitem, seu puto, bota vai seu vagabundo Imitem, seu puto Tava no meu barraco bagaçando a novinha Quem tava do outro lado olhando era vizinha Sabe, espalhando na porra da favelinha Imitando o gênero que velh fazia Imitem, seu puto, bota vai seu vagabundo Imitem, seu puto, bota vai seu vagabundo Imitem, seu puto, bota vai seu vagabundo Entrei no quarto com a ladrona, ela compressa meu primino Bota vai bandido, bota logo vai bandido Bota vai bandido, bota logo vai bandido Entrei no quarto com a ladrona, ela compressa meu primino Bota vai bandido, bota logo vai bandido Entrei no quarto com a ladrona, ela compressa meu primino Bota vai bandido, bota logo vai bandido Não sei se você pode, não sei se você pode Não sei se você pode, não sei se você pode Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Amanheceu, você tá confusa, de dia quer dar a choque De noite quer dar a bunda Amanheceu, você tá confusa, de dia quer dar a choque De noite quer dar a bunda Bunda, 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 bunda Bonda, bunda, 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 de noite quieta Bonda, bunda, 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 da viola, da viola Calma blog, quem é esse maridão? Calma blog, quem é esse metedor? Vou te levar de cá, tô no final do par Vem de quartão Toma de quartão Toma de quartão O que cê fez com aquele cano? Que 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 cano? Essa aqui vai bater no golzinho com RR Neguinho do celda Golzinho com a cura Derrete paredão No máximo despeito Atualiza esse pendrive Phoenix Atrevidos e Ajo Felipe, atualizações gostam no máximo Hoje é sexta-feira, a galera tá perguntando Não que eu vá, não que eu vá Hoje é aonde? Hoje é aonde? Não que eu vá, não que eu vá Hoje é aonde? Hoje é aonde? Se tem uísque e droga, meu bote de perereque Eu moro no brega, eu vivo no brega Eu moro no brega, eu vivo no brega Se tem uísque e droga, meu bote de perereque Eu moro no brega, eu vivo no brega Ele é gato grave, é qualidade para seu paridão Eu vivo no brega, a viola com a viola do meu peixe Essa aqui vai tocar na sexta da areire Neguinho do céu tá gostando, no máximo de respeito Essa aqui também vai pra meus parceiros do complexo Uísqueria do complexo, no máximo de respeito RM produciona aquele pique mais pra frente Esse é o carro que as novinhas viajam Esse é o carro que as novinhas viajam Fui dar um rolé, do nada bater um fetiche Trepa no HB20 Trepa, 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 trepa no HB20 Trepa no HB20 Trepa, trepa no HB20 Trepa, trepa no HB20 Trepa, trepa no HB20 Trepa, trepa no HB20 Ei, em vez do HB20, o homem se estressou viu HB22 Funda rola Pro lado da bateu a varola Trepa do Corolla Trepa, trepa do Corolla Trepa do Corolla Trepa, trepa do Corolla Esse é o carro que as novinhas viajam Fui dar um rolé, tu nada bateu o fetiche Trepa na Gabi Vinte Trepa, trepa no HB20 Trepa no HB20 Trepa, trepa no HB20 Trepa no HB20 Fim de vídeo, HB20 Fui dar o rolê Do nada bateu a barola Trepa no Corolla Trepa, 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 trepa no Corolla Trepa no... Vai, 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 vai Oi! Trepa no Corolla Trepa, trepa do Corolla Trepa do Corolla Segurou, segurou